Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão sobre toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações. Do conserto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac, o que ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por conserto eterno, dizendo. A ti darei a terra de Canaã por limite da tua anza. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros, não? Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse. E por amor deles, repreendeu o rei, dizendo. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar o dominador dos povos e o soltou. Fê-lhe o Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cama. E lembrou-se Deus de Raquel, a mulher de Jacó. E a ouviu, e ela concedeu e teve um filho, e disse. Louvado seja o Senhor, que ouviu as minhas súplicas, permitindo que também eu desse filhos ao meu esposo. Raquel. Minha irmã Leia te deu filhos. Zilpa, a serva de Leia, te deu filhos. Bila, minha serva, te deu filhos. Por que eu não te os podia dar? Mas eu nunca deixei de te amar por isso, Raquel. E sempre te amei mais do que a Leia. Dia e noite derramava lágrimas e súplicas diante de Deus, desejando também receber a graça de ser mãe, de te dar filhos, meu amado esposo Jacó. Raquel. Finalmente, o Senhor ouviu as minhas súplicas e mandou-nos este filho querido. Tirou-me Deus a minha vergonha, concedendo-me essa graça. Nós o chamaremos José. Sim, Raquel. E que o Senhor me acrescente outro filho. E partiram de Betel. E havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E Raquel teve outro filho. E teve trabalho em seu quarto. Eu... Eu vou morrer. Eu sei que vou morrer. Mas meu filho não pode morrer. Ele tem de nascer. Ele deve viver. Não temas, Raquel. Acalma-te. Também este filho terás. Mais um menino nasceu. Mas Raquel morreu. Raquel. Já não pode ouvir-me, Senhor. Raquel morreu. Mas veja... Mas veja... Deu-lhe mais um filho. Mais um filho, homem. Raquel. Esposa amada. Nunca te esquecerei. Este nosso filho se chamará Benjamin. Dois filhos me vestem. Os filhos da minha velhice. José e Benjamin. Neles eu continuarei a amar você, Raquel. Sempre. Sempre. Assim morreu, Raquel. Esposa de Jacó. Mãe de José e de Benjamin. E foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Então partiu Jacó, cujo nome foi trocado por Deus, pelo nome de Israel. Assim partiu Jacó e estendeu a sua tenda além de Migdal Éder. E eram doze os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, também sua esposa, foram. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isaacás e Zebulã. Os filhos de Raquel, também sua esposa, foram. José e Benjamin. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Nastala. E os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Azar. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. Na terra de Canaã. Sando José, de dezessete anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que ele era o predileto, aborreciam-me. E não podiam falar pacificamente com ele. Rubem, Judá, meus irmãos, eu encontrei as ovelhas que se haviam espalhado. E já as trouxe de volta. Que grande coisa fizeste. Por que nunca estão contentes comigo? Porque já basta o nosso pai viver, minha irmã. É isso mesmo. Sempre nos tratou com menos amor por tua causa. Sempre fez diferença entre tu e nós. Tanto que, até para distinguir o de nós, fez-lhe essa túnica de várias cores. O predileto de nosso pai. Por que pensais assim? Nosso pai nos ama todos igualmente. Ah, ora, José. Todo mundo sabe que tu és o predileto. Não é verdade. Deveis mudar o vosso modo de pensar. E tranquilizarei os vossos corações. Temos que ser amigos, pois somos irmãos. Eu vos quero bem. Irmãos, só por parte de pai, tu bem sabes. Nosso pai amou a Raquel mais do que as nossas mães. É verdade. Por isso te quer mais do que a nós também. Deixai de zangas. Esquecei vossas cismas, queridos irmãos. E eu vi, peço-vos, algo que tenho para vos contar. Que podes ter para nos contar. Um sonho que tive esta noite. Não fazes outra coisa se não viver este sonho. Oh, Rumi. Está bem, conta o teu sonho. Foi um sonho impressionante. Eis que estávamos no campo, atando molhos no meio do campo. E eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Ah, tu, pois deveras, reinará sobre nós. Terás domínio sobre nós, José. Tive ainda um outro sonho. Outro sonho? Sim, um sonho muito estranho também. Vejamos. Conta-nos esse outro sonho também. Sonhei que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. Ah, meu. Não resta dúvida que esse sonho foi ainda mais interessante. Não acham, meus irmãos? Muito interessante. Vamos levá-lo para que o conte diante de nosso pai também. Para vermos o que ele vai dizer. Foram esses os meus sonhos? Mas que sonhos são esses? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra. Ele sonha alto, pai. Muito alto. Pai, são sonhos. Não tenho culpa de sonhá-los. Um dia, Jacó enviou José a procurar seus irmãos, que estavam apacentando os rebanhos perto de Siquem. Procurando por eles, José soube que estava em Dotã e foi-lhes ao encontro sem nem de leve suspeitar que pensavam mal contra ele. Olha quem vem lá. É José. Sim, é José. Eis que lá vem o sonhador morto. Chamar-o podemos tolerar, não é? Sim, é verdade. Por que não o matamos? Matá-lo? Mas por que matá-lo? Sim, matemos-o e o lancemos numa destas covas. Matá-lo? Mas sim, não. Diremos ao nosso pai que uma fera o devorou e veremos o que será de seus sonhos. Não, mas não. Não, não, não. Matá-lo não. Não vamos tirar de a vida. E por que não? Sim, por que não? Não, derramei sangue. Não é necessário matá-lo. Lançai-o nesta cova que está no deserto. Rubem, o mais velho dos irmãos de José, sugeriu tal coisa com a intenção de livrá-lo das mãos dos outros e devolvê-lo a seu pai tão logo pudesse. E aconteceu que, chegando José, seus irmãos caíram sobre ele, arrancaram-lhe a túnica de várias cores e... Finalmente vos encontro, queridos irmãos. O pai mandou-me procurar-vos. Quer notícias vossas. Alguém informou-me que vos encontraria aqui. Mas o que tendes? Por que está me olhando assim? O que há? Vejo o ódio em vossos olhos. Mas por que, meus irmãos? Que mal vos fiz. Que tendes em vossas mentes contra mim? Agora! Peguei-me! Peguei-me! Não escaparão! E lançaram José na cova do deserto. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Depois, assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e viram. Olhem! Vejam! Uma caravana! Sim! De mercadores! E vem de Gileade! São ricos mercadores, não resta dúvida. É uma grande caravana! E estão indo para o Egito! Tive uma ideia! Mas fala! Que ideia! Fala! Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte. Vamos vendê-lo a esses mercadores e não seja a nossa mão sobre ele porque é nosso irmão, nossa carne. E então? A caravana está se aproximando. Vai passar por nós? Vamos! Concorda ou não com a minha ideia? Concordamos, exatamente, concordamos. Então os irmãos de José o tiraram da cova aprestadamente porque a caravana dos mercadores aproximava-se. Seus irmãos, por que fazeis isso comigo? Por que essa maldade contra mim? Que mal vos fiz! Para onde ireis levar-me agora? Para onde? Até que estás com sorte. Concordamos com a ideia de Judá e te vendermos para esses mercadores midianitas que estão se aproximando. Vender-me? Mas eu não sou escravo, não! O senhor vos castigará por isso? Não, não, não! Sem ligar para as lágrimas e súplicas de José, seus irmãos o venderam por 20 moedas de prata aos mercadores que o levaram para o Egito. Fizeram isso sem consultar Rubem, o mais velho. Tornando, pois, Rubem a cova à procura de José e não o achando, desesperou-se, rasgou seus vestidos... A cova estava vazia. José não estava mais lá. O moço não aparece e eu o direi. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue e a entregaram a seu pai. Achamos esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho José? Sim. Esta é a túnica de meu filho José. A túnica de várias cores que lhe dei. E ele? Onde está? Não achamos. Só achamos a túnica. Oh, meu filho. Meu pobre filho José. Certamente uma fera despedaçou. Eu o perdi. Eu o perdi para sempre. Pai, o senhor. Não, ninguém poderá consolar-me agora. Ninguém. Na verdade como choro em que desceram meu filho até a sepultura. Assim José foi chorado como morto por seu pai. E os mercadores miliamitas o venderam no Egito a Potifaz e o nuco de Faraó capitão da guarda do palácio. E o senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. vendo, pois, o seu senhor que o senhor estava com ele e que tudo que ele fazia o senhor prosperava em sua mão. Meu senhor mandou chamar-me. Sim, José. Levanta-te. Levantar-me diante do meu senhor? Eu me envio de escravo. Tenho boas notícias para ti, José. Deste momento em diante não serás mais escravo em minha casa. Senhor, que dizeis? Tenho observado que és homem de bem. Que o senhor está contigo e que faz tudo prosperar nas suas mãos. Por isso, achaste graça diante de mim, José. de hoje em diante de hoje em diante serás não meu escravo, mas o administrador de minha casa. Tomarás conta de minha casa e de tudo quanto tenho. Tudo obedece a um plano de Deus. Tudo quanto acontece na vida daquele que é temente a Deus, como José o era. E todas as coisas concorrem para o bem daquele que teme ao Senhor. e aconteceu que José passara a administrar a casa de Potifaz. O Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor de José. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. José, dizei, senhora. Sabe que gostei de ti assim que meus olhos te viram. Senhora, não devia falar assim comigo. Se te disseram que és belo. Senhora, deixai-me passar. José, não consigo tirar-te do meu pensamento. Eu te quero. O meu senhor confia em mim. Entregou-me toda a sua casa nas minhas mãos. Confiou-me tudo que tem e eu... Por que tens de ser tão fiel assim a teu senhor? Não fez que eu te quero. E eu sei que tu me queres também. Afastai-me, senhora. Oh, José. Seu senhor coisa nenhuma vedou-me em sua casa. senão... senão vós. Por quanto sois sua mulher, como pois desmereceria sua confiança? Como pois faria eu tão grande mal e pecaria contra Deus? Oh, eu te quero, José. Eu te quero. Eu nunca trairei ao meu senhor. Nunca pecarei contra o meu Deus. José, me pergunta aqui. o ciúme desprezou-me a mim por quem qualquer homem morreria. Ou não eu oarei por isso. Eu me vingarei. Tenho de vingar-me. E a mulher chamou aos homens de sua casa e falou-lhes que José tentara desrespeitá-la e confirmou suas palavras diante do seu senhor mostrando-lhe o manto que José ao fugir deixara-lhe nas mãos. Ela falou com veemência e convenceu o seu senhor. Digo-te simplesmente a verdade meu senhor. Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escanecer de mim. E aconteceu que levantando eu a minha voz e gritando ele deixou seu manto comigo e fugiu para fora. Pois então ele ousou desmerecer a minha confiança. Isso não vai ficar assim. Mandarei que o prendam imediatamente e que o levem para a casa do cárcere onde os presos do rei se encontram. Como te chamas? José. Qual foi o teu crime? Nenhum, senhor. Nenhum? E te atiraram aqui preso em grilhões? Estou inocente, senhor. Mal nenhum fiz. Por não ter cedido ao mal é que vim parar aqui. Meu Deus, é testemunha do que eu digo. Para quem nenhum mal fez foste um bocado chicoteado. Estás bem maltratado. No corpo. porque tenho a alma tranquila. Não cedi à tentação. Não peguei. Não ofendi ao meu Deus. Teu Deus? O Deus que criou o céu e a terra. O Deus de meus pais. Deus de Abraão e de Jacó. O único e verdadeiro Deus. Deus de Abraão A CIDADE NO BRASIL 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 A SUA FLOR SAÍA Os seus cachos amadureciam em uvas E o copo do faraó estava na minha mão E eu tomava as uvas E as exprimia no copo do faraó E entregava a ele Foi esse o meu sonho, José Podes tu Decifrá-lo para mim? Esta é a interpretação do teu sonho, Copero Mor Os três sarmentos São três dias Dentro ainda de três dias Faraó levantará tua cabeça E te restaurará o teu estado E darás o copo de faraó na sua mão Conforme o costume antigo Quando eras seu copeiro Verdade Sim Porém Lembra-te de mim Quando te for bem E rogo-te Que uses comigo de compaixão E que faças menção de mim A faraó E faz-me sair desta prisão Porque de fato Fui roubado da terra dos hebreus E tampouco aqui Nada tenho feito Para que me pusessem nessa cova Descanso, José Não me esquecerei de ti Quando sair daqui Não queres agora Interpretar o meu sonho, José? Quero, Padeiro Mor Conta o teu sonho Em sonhos eu vi Três cestos brancos E estavam sobre a minha cabeça E no cesto mais alto Havia de todos os manjares de faraó Obra de padeiro E as aves os comiam do cesto De sobre a minha cabeça O que achas deste sonho, hein, José? Não é boa a interpretação, Padeiro Mor Não é boa? Não Não importa Eu quero ouvir-te ainda assim Fala Os três cestos São três dias Dentro ainda de três dias Faraó levantará tua cabeça sobre ti E te pendurará numa forca E as aves comerão a tua carne Oh, não Não E aconteceu ao terceiro dia. O dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. E fez tornar o copeiro-mor ao seu posto. E este deu o copo na mão de Faraó. Mas, ao padeiro-mor, Faraó fez enforcar como José havia interpretado. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. E passados dois anos, Faraó teve dois sonhos muito estranhos e impressionantes em uma mesma noite. Então aconteceu que pela manhã, Faraó... Sejam chamados todos os adivinhadores e sábios do meu reino para decifrarem os meus sonhos. Mas, convocados todos os sábios e adivinhadores do reino, E tendo eles ouvido Faraó contar-lhes os dois sonhos que sonhara em uma mesma noite, Não houve um único dentre eles que os pudesse interpretar. Foi então que o copeiro-mor lembrou-se de José. E tendo sido levado à presença de Faraó, falou-lhe dele. E de como acertara na interpretação do seu sonho e do sonho do padeiro-mor. E por ordem de Faraó, José foi tirado da prisão e levado à sua presença. Mandei buscar-te porque o copeiro-mor falou-me de ti E de como interpretaste acertadamente o sonho dele e do padeiro-mor há dois anos passados. Eu tive, em uma mesma noite, dois sonhos muito estranhos e ninguém pôde interpretá-los. Ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Contar-te-ei os meus sonhos. Eis que em meu sonho estava em pé à margem do rio. E eis que subiam do rio sete vacas gordas e formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras sete vacas subiram após estas muito feias à vista e magras. Nunca vi outras iguais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras sete vacas gordas. Depois acordei e tornei a dormir e de novo sonhei. E eis que vi em meu sonho que de um mesmo pé subiam sete espigas cheias e boas. E eis que sete espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as sete espigas miúdas devoravam as sete espigas boas. Foram esses os meus sonhos. Podes interpretá-los? O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As sete vacas formosas são sete anos. As sete espigas formosas também são sete anos. O sonho é um só. E as sete vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são sete anos como as sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão sete anos de fome. Sete anos de fome? Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem sete anos. E haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão sete anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E se o sonho foi duplicado, é porque esta coisa é de Deus. E Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio. E o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. E ponha governadores sobre a terra. E tome a quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fartura. E a junta em toda a comida. E a montou em toda a comida desses bons anos que vêm. E a montou em trigo debaixo da mão de Faraó. Para mantimento nas cidades. E o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra. Para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito. Para que a terra não pereça de fome. Acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Conheço já toda a história. Osma contou o copeiro morto. Da injustiça de que foste vítima. Pois que Deus te fez saber tudo isto. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Por isso, de agora em diante, tu estarás sobre a minha casa, José. Oh, grande Faraó. E por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Veis? Aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir-lhe vestidos de finos linhos e pôs um colar de ouro ao seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele. Ajoelhai. E disse mais Faraó a José. Eu sou o Faraó. Porém, sem ti, ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E eu te chamarei de agora em diante de Zatenate Paneia. E te darei por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu-nos sete anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou nesses sete anos todo o mantimento que houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E a Zatenate deu dois filhos a José, antes que viesse o ano da fome. O primogênito, Manassés, e o segundo, Efraim. E chegaram os sete anos de fome. E houve fome em todas as terras, mas no Egito houve pão. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto havia fome sobre todas as terras. A terra parece morta. Os campos também. É como uma praga. Nada semeado sobre a terra floresce. Há fome e miséria em toda parte. Como um castigo. Como uma maldição sobre toda a humanidade. Sobre todos nós. Tem razão. Também nossas terras estão áridas e nossos campos parecem mortos. Por que estás olhando uns para os outros? Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Todos estão indo comprar lá. Descei até lá e comprai nos tribo para que vivamos e não morramos. Todos vocês irão até lá comprar mantimentos. Todos. Menos Benjamim, porque ainda é menor. E para que não lhe suceda nenhum desastre. Chegando lá, tomam o palácio do governador do Egito, Zafenat e Paneia. O segundo depois de Faraó. Todos têm de dirigir-se a ele para adquirirem mantimentos. Entenderam bem todas as minhas ordens? Em paz, entendemos. Entendemos. E os irmãos de José foram ao Egito. E inclinaram-se diante de José sem reconhecê-lo. José reconheceu-os. Mas não demonstrou. Ao contrário. Falou-lhes ásperamente. Lembrando dos sonhos que tivera com eles no passado. Vós sois espias. E viestes espiar a nudez da terra. Não, senhor. Senhor, teus servos vieram comprar mantimentos. Somos em doze irmãos. Filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo ficou com o nosso pai. Mais um já não existe. Já vos tenho dito. Sois espias. Não, não somos, senhor. Terei de certificar-me. Nisto sereis provados. Pela vida de faraó, não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo aqui vier também. Mas, senhor... Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Mas vós ficareis presos. E as vossas palavras serão provadas. Fazem isso e vivereis. Porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso, e vós ide e levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo. E serão verificadas as vossas palavras. E não morrereis. Angustiados, os irmãos de José disseram uns aos outros, ainda na presença dele, sem saber que ele os entendia. Isso é castigo. Sim. Somos culpados pelo que fizemos ao nosso irmão José. Nós pecamos contra ele e contra o céu. Sim, sim. Vimos a angústia da sua alma quando nos rogavam. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia agora. Não vou, dizia eu. Não pequeis contra o moço. Mas não ouvisteis. E vedes aqui o seu sangue também é requerido. É o castigo pelo nosso grave pecado contra o nosso irmão no passado. Saindo da presença deles, José chorou. Depois, tornou a eles-lhe... Podeis partir agora mesmo. Mas tu... Eu? Sinto... Como te chamas? Simeão. Pois tu ficarás aqui prisioneiro até que voltem teus irmãos trazendo com eles vosso irmão mais novo. E ordenou José que enchessem sacos de trigo e que lhes restituíssem a cada um o seu dinheiro e lhes dessem comida para o caminho. E quando chegaram em sua terra, na casa de seu pai, contaram-lhe tudo. E ao despejarem eles os sacos de trigo, eis que cada um tinha trouxinha com o seu dinheiro de volta. Então eles e seu pai temeram. E Jacó disse-lhes... Tendes-me desfilhado. José já não existe. Simeão não está aqui. E agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Pai, mata os meus dois filhos se eu não te trouxer Benjamim de volta. Confie em mim, pai. E eu o trarei de volta a ti. Não. Não descerá meu filho Benjamim convosco, porquanto o seu irmão é morto. E só ele me ficou. Só ele me restou. E se lhe suceder algum desastre no caminho, por onde for, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Mas a fome tornara-se gravíssima na terra. E Jacó novamente falou a seus filhos. Voltai ao Egito. Comprai mais um pouco de alimento. Pai, se enviares conosco o nosso irmão Benjamim, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse, não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Por que me fizestes tanto mal, contando a aquele varão que tinhas ainda outro irmão? Zafenat e Panéia particularmente nos perguntou por nós. E pela nossa parentela, dizendo, ainda vive o vosso pai. Tem-lhes mais um irmão? Foi isso mesmo. Ele nos interrogou, pai. Tivemos de dar-lhe respostas. Podíamos não saber que diria. Trazei-lhe o seu irmão. Envia Benjamim comigo para que vivamos e não morramos. Nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei o fiador por ele. Da minha mão tu o requererás, meu pai. Se eu não te o trouxer de volta e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo, para sempre. Pai, tens de deixar Benjamim ir conosco desta vez. E se já nos tivéssemos decidido, certamente já estaríamos pela segunda vez de volta. Está bem. Fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos e levai ao varão um presente. Um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Especiarias e mirra, tiribinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado e levai de volta o dinheiro que ele vos devolveu com os sacos de trigo. Bem pode ser que fosse um erro. Tomai também a vosso irmão. Levantai-vos e voltai àquele varão. Que Deus Todo-Poderoso vos tenha misericórdia diante do varão para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. Se eu vos perder, eu os terei perdido. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto